Está vendo meu rosto direitinho? Não podia importar uma imagem. Desse o telegrafista. Gente, estamos aqui com mais um papo de blogueiro. Um quadro da rede de pita. E hoje temos a oportunidade de estar recebendo aqui o Bastel Daí. Bastel Daí, que é o meu filme. Ok, Modesto. Muito obrigado pelo convite. Para nós, sempre é um príncipe que estamos aqui para dialogar, para ter um papo com o Barreiro de Notícias, a quem nós o agradecemos pelo convite. Bastel Daí. Além do pastor, o que é que você faz da vida? O cara Modesto, hoje além de sermos pastores do Ministério da Igreja Reinando Cristo, a quem nós temos a honra de vir com o presidente para a porta do juiz, para a graça, nós desenvolvemos também a nossa profissão como assistente social. Hoje, conformado em assistente social. E ali nós trabalhamos junto ao governo, da comunidade, da secretaria do trabalho e promoção social, tendo a sua secretária Antônia Pedrosa. E aí nós desenvolvemos um projeto mundial hoje que chama-se Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vítulos do antigo projeto. Vão ser candidato, é candidato, parte do coração político. Já foi a lei, com a sociedade social, com o governador, com a continuidade, com a continuidade. Sim, nós somos candidatos a vereador no pleito passado, a quem estamos fazendo uma projeção para 2016. Confirmo, Roberto, a minha candidatura, continua de pé a minha candidatura para 2016, hoje formada por uma base do governo Antônio Henrique, a quem nós temos a honra de fazer parte desse governo. E para deputados estaduais, hoje nós temos um filho, um músico, Antônio Henrique Júnior, e o presidente Antônio Henrique, a quem nós o abraçamos na campanha dele, agora em outubro de 2014. Passou, e o Brasil ganha a Copa? A nossa expectativa é que sim, mas nós sabemos que o futebol só termina após 45 minutos de 2020. Então hoje, nós apostamos que o Brasil seja campeão, mas vamos aguardar o resultado. Você apostou quanto? Hoje, no jogo de estreia, o Brasil e o Croácia, nós estamos apostando 1 a 0, talvez, na sua traditória. Porque tem toda uma expectativa de início da Copa do Mundo, então hoje os jogadores estão os piores, eu creio que vai desmanchar a partir do dia. E hoje nós descemos o pastor, o pastor, na igreja Reina do Cristo, estamos casados, casados com a pastora Soraya, e temos três filhos, a Samara, quatro anos, tem rei, o Arthur, o Davi, e hoje nós recebemos um papel no ministério, junto com o pastor Fabrício, e hoje também participamos da divulgação do pastor, junto com a pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós. Mas dá um foco maior sobre a política, que hoje vira tudo em torno da política. Então, um foco maior hoje, um maior olho político, após o futebol, deixa um foco maior a política, a quem nós estamos debatindo. Nós estamos aí, muito obrigado, a chamar de uma hora, a partir, sete filhos que estaremos portando o futebol. Ok, eu agradeço o Roberto, eu agradeço o Barreiro do Mundo, por essa oportunidade. Um forte abraço a todos, Deus abençoe, um beijo no coração do vídeo. Não, não desliga não, Gabriel. Vem cá, dá um cunho aqui. Continua gravando, continua com... Vem cá, Gabriel. Ô cabrinha ruim, pense um cinegrafista ruim. Tá com medo, Gabriel? Tá com medo, ele não é fã. Pense um bichinho. Gente, olha aqui, mostra aqui, Gabriel. Olha derramando água ali. Vale aí, Gabriel. Volte pra cá novamente, Gabriel. Eu não sei se isso é normal. Agora que deixa a paisagem feia, deixa. O cenário é lindo, não é, Gabriel? Pode pra cá mesmo. Fecha a conta e passa a reta.